O tempo começa a mudar no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A passagem de uma frente fria deve trazer chuva no estado. As primeiras pancadas acompanhadas de trovoadas devem acontecer durante a tarde. Em Beto Gonçalves, as temperaturas variam entre 15 e 26 graus. O feriadão poderá começar com instabilidade, mas tende a ter tempo seco na maior parte dos dias no Rio Grande do Sul. Portal Leovê, Marcele Dutra.